Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Drive Talk aqui com vocês, olha aí, quarto, hoje dia de episódio, tô gravando o episódio que eu vou mostrar hoje, hoje mesmo, olha só, e eu quero falar um assunto bem legal com vocês, é um assunto aí que eu já comentei no canal meu e da Grazi algumas vezes, né, quando a gente gravava vídeo com mais frequência, sobre ansiedade, né, quando virou a pandemia, lá em 2020 e 2021 principalmente, eu fui, né, bombardeado aí por crise de ansiedade, não dá pra te falar exatamente o que foi que aconteceu, que desencadeou a crise de ansiedade, mas assim, com base na minha experiência, tá, então, cada um aí tem uma vivência, cada um pode ter os seus gatilhos da crise de ansiedade, sozinho tá batendo aqui, vou pôr um óculos aqui, senão eu não enxergo, é, eu, a crise de ansiedade foram vários fatores que foram associados ali pra dar o gatilho e, puff, explodir, né, o meu problema com ansiedade, um pouquinho de ataque de pânico também, enfim, na época eu bebia, hoje faz, vai fazer 3 anos, acho que eu não bebo, 2 anos, sei lá, perdi até as contas já, que eu não bebo mais nada de álcool, né, zero álcool e, na época, o que que juntou tudo, né, má alimentação, sedentarismo, é, bebida alcoólica, eu bebia, assim, não era alcoólatra, né, mas assim, bebia várias vezes na semana, final de semana, não em quantidades muito exageradas, mas eu tinha o meu barzinho, tinha o meu whisky lá, eu tomava um golinho e tal, e eu achava que isso, na verdade, me ajudava, em vez disso, na verdade, me atrapalhava, né, então acabou juntando, né, má alimentação, bebida, sedentarismo e tudo mais, aí virou a pandemia, virou a pandemia, veio problemas financeiros, veio lockdown, você não podia sair, você não podia fazer nada, não tinha academia pra ir, não tinha isso, não tinha aquilo, pá, e, né, ó, todo mundo se fodendo, beleza, aí veio o começo das minhas crises de ansiedade, a crise de ansiedade, ela desencadeia em cada um de uma maneira, cada um vai ter um tipo de sintoma, cada um vai ter uma resposta, né, da crise de ansiedade, eu vou falar pra vocês o que aconteceu comigo, né, alguma das coisas que aconteciam comigo, então, eu tinha a tacardia com aquela sensação ruim no peito, que parece que você tá inquieto, você vai ter um treco, você vai ter um infarto, sei lá, é difícil até descrever, e eu ficava, me dava tremedeira, parecia que eu tava, assim, congelando, tava tendo hipotermia, eu acho que é hipotermia mesmo, quando eu tô com muito frio, e tremia, assim, desesperadamente, eu não conseguia me controlar, era, assim, uma situação terrível, terrível, nossa, terrível demais, nossa, chega a dar arrepio só de lembrar, e as pernas ficavam fracas, ficavam bambas, eu não conseguia me mexer, às vezes me dava um pouco de ataque de pânico também, eu queria aquela sensação horrível, sabe, então, juntou tudo isso, e aí, o que que acontecia comigo? Eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu vou morrer, eu tô ficando louco, tô ficando maluco, aí fui, eu, atrás de tratamento psicológico, fui no psiquiatra, fui no psicólogo, né, o psicólogo e o psiquiatra são coisas diferentes, né, o psicólogo, ele vai te auxiliar, através da, de uma conversa, ele vai te ouvir, vai te direcionar, né, é, né, tentar te ajudar a sair dessa crise, já o psiquiatra, ele vai dar um diagnóstico mais clínico, e vai te passar medicamentos, né, então foi o que aconteceu, o psicólogo me ajudava, a entender o que tava acontecendo comigo, e o psiquiatra me dava remédio, torja preta, é, tomei bastante, tomei desirpã, tomei, ah, nem lembro todos os nomes dos remédios, enfim, ah, mas assim, remédio pra ansiedade, pra depressão, é um negócio que te acaba, que te arrebenta, é assim, é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, porque, ó, nossa, são remédios muito fortes, gente, muito fortes, aí comecei a tomar, tal, melhorei, obviamente, as crises, né, quando começava a ficar mais, é mais assim, remédio, passava, cortava, só que eu ficava num estado vegetativo, né, meio que, não sei, pelo menos comigo, assim, os remédios pra isso, tiram um pouco dos seus, não sei se sentimentos, ou, né, questão sensorial, você fica meio, né, meio abestado, vamos dizer assim, né, e, cara, eu parei assim, eu falei assim, gente, eu não quero isso pra mim, o que eu tô fazendo comigo, o que eu tô fazendo com o meu corpo, o que eu tô fazendo com a minha saúde, e aí eu falei, eu preciso mudar, e papo vai, papo vem, retornou à consulta com o psiquiatra, e ele chegou pra mim e falou assim, até o psiquiatra que me atendia na época, muito bom, não lembro o nome do médico, agora, faz alguns anos, ele era um cara bem forte, assim, né, um cara definido e tal, conheci ele, treinava pra caramba, e ele falou assim, ó, vou te dar um exemplo meu, cara, a melhor coisa que você pode fazer é abraçar um esporte, seja academia, seja um futebol, seja uma corrida, seja, enfim, uma bike, qualquer coisa, qualquer coisa que seja esporte, abraça, que eu não te dou dois meses pra você voltar aqui e eu falar, Flávio, hoje você não precisa mais de medicamento, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, é uma verdade, né, é uma verdade, eu tô sedentário, eu tô parado, tô aqui, como é que eu posso falar, é, nossa, o cara cai ali atrás com o cachê de post-it, acho que dá pra ver na câmera os verdinhos, e eu tô, e eu tô aí, tô sem fazer nada, só tô sofrendo, só tô tomando medicamento e tudo mais, e o que que eu vou fazer, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha rotina, preciso mudar, é, preciso tomar um rumo pra minha vida, aí, eu espero se dar um break aqui, aí eu falei, eu gosto de pedalar, eu pedalei quando eu era, né, na minha infância, eu tive o início de carreira de atleta ali, né, fazendo o Baby X, algumas provinhas, algumas competições, e eu, cara, eu vou voltar a pedalar, vou voltar a pedalar, no começo muito difícil, muito sedentário, não tinha pico pra nada, eu fui lá, comprei minha primeira bicicleta, minha primeira experiência não foi legal, um pouquinho tempo depois, meio que já desisti, passou um pouquinho, insisti, voltei, comprei uma bike legal, um pouquinho melhor e tal, e aí vem os meios, né, é, comprei a bike, que hoje eu trabalho na loja, onde eu comprei minha bicicleta, que me fez sair da crise de ansiedade, olha pra você ver como é que é as coisas, né, aí, na época, o Sérgio falou, vamos pedalar com a gente, vamos pedalar com a gente e tal, vamos lá, os caras sempre foram muito fortes, né, o Thiagão, o Sérgio andava de elétrica também, então, assim, falei, é, vamos embora, vamos embora, era ali um rolezinho de 7km, eu quase morri, eu fiquei em casa morto, morto, parecia que eu tinha corrido uma maratona, tão pesado que foi pra mim esse rolezinho curtinho, aí, 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 quando você pega um esporte, quando você tá sedentário e faz o esporte, você vê que a tua saúde mental não tá tão ruim quanto a tua saúde física, então, assim, olha pra vocês verem a situação que tava, né, falei, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero, e eu vou andar com esses caras, e eu vou ser tão bom quanto esses caras, eu coloquei essa meta na minha vida, falei assim, eu saia pra pedalar com os caras, eu morri, eu ficava pra trás, eu empurrava, eu, nossa, passava vergonha, e os caras iam embora, e eu tava lá pra trás, e eles ficavam esperando, falei, puta que pariu, velho, até quando eu vou ficar assim? E comecei na bike, comecei, comecei, comecei a treinar, 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 entrou a academia, falei, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, o que que eu faço, o que eu faço, pá, vou parar de beber, parei de beber, então, ó, o álcool me atrapalha muito, gordinho, né, senta e entra lá, quando eu peguei a bike, eu acho que eu tava com 110kg, mais ou menos, eu fui pra canastro, uma hora eu vou contar a primeira vez que eu fui pra canastro, eu morri lá, nossa, o senhor fala, todas as equipes me morrem lá, literalmente, e aí parei de beber, vou melhorar minha alimentação, melhorei minha alimentação, vou pra academia, fui pra academia, comecei o crossfit, fiz um pouco de crossfit, só que o crossfit, eu ainda não tava com performance física suficiente pra fazer o crossfit pedalar, porque o crossfit é um esporte que te utiliza muito do teu esforço físico, né, porque é um esporte de alto rendimento também, e a bike junto com isso, então, o dia que eu fazia crossfit, eu tava dois dias, não sei conseguir pegar lá, porque o bagulho é doido mesmo, é bravo, é puxado, mas é muito bom, adoro crossfit. E aí, foi, comecei devagarinho, foi indo, foi indo, foi treinando, foi treinando, aí até que, pá, né, começou a encaixar uma boa, entre aspas, performance perto do que eu tinha, né, eu ainda sou longe de performar, né, se a gente for comparar fisicamente o Thiago, o Grilo, os caras são muito fortes, só que os caras pedalam 10, 15 anos, pedalam 3, né, então, é obviamente que eles vão ser bem mais fortes que eu, mas mesmo assim, hoje eu consigo pedalar com eles, né, antigamente, antigamente eu saía pra pedalar e morria com eles, em vez de pedalar com eles, e acaba que a gente vai evoluindo, né, então vai melhorando, você vai ganhando performance, aí mudou. Ah, e detalhe, eu acho que eu não comentei aqui, se eu comentei, eu peço perdão. Foram 3 meses, até eu começar a pedalar firme, recorrente, aí eu falei, nossa, dá pra mim, dá pra mim manter isso daqui, comecei a pedalar firme, recorrente, voltei no psiquiatra, voltei no psiquiatra e falei assim, ó, tô pedalando, não tô precisando beber mais remédio, aí tem que fazer aquele processo de desmame do medicamento, né, tirando devagarinho, fiz o processo de desmame do medicamento, porque é uma dependência, né, esses medicamentos, fiz o processo e graças a Deus eu nunca mais tive crise de ansiedade, depois que eu abracei o esporte. Daí pra frente, né, mudei, fiz vários tipos de treino, fiz vários tipos de ciclismo, né, eu gostava bastante de andar de bike de anduro, hoje eu tô sem mountain bike, tô só com speed, virei pra speed. Pra quem quer um treinamento rápido, eficiente e prático de fazer, eu acho que speed é bem legal, mas assim, speed demanda muito do que a tua região oferece, né. Aqui em Pocahontas nós somos privilegiados por ter uma rodovia muito próxima e tranquila, entre aspas, pra andar de speed, então dá pra fazer um treino de uma horinha ali, ó, filé, efetivo, bem rápido, bem legal, e é o que eu falo assim, sempre que o pessoal pergunta, né, existe ainda muito preconceito com speed, mas se você é uma pessoa que quer performar, que quer chegar no MTB e pedalar com muita eficiência, speed é o caminho pra isso, então você treina na speed e aproveita a mountain bike. E hoje eu faço isso, eu treino speed, né, speed é meu treino, então quando eu saio pra pedalar de speed, eu não saio pra passear, eu saio pra treinar, então meu objetivo hoje na bike é treino, então se eu tô sempre treinando pra quê? Pra me performar, pra quando eu for fazer uma canastra, eu fazer três dias ali de alta intensidade e acabar zero, pra eu correr uma prova, eu fazer os 40km de uma prova, finalizar a prova, ficar tranquilo, né, então assim, tudo isso, né, esse conjunto de coisas que eu falei pra vocês me ajudou a sair das crises de ansiedade e eu acho que a única forma de você sair de uma crise de ansiedade, de uma depressão, de ataque de pânico, é você abraçando o esporte. Eu escolhi a bike porque a bike é um esporte de alto rendimento, né, é um esporte que você ali em uma hora, você, cara, é difícil explicar o que que acontece, quando você sobe na bike, que você tá pedalando, você simplesmente passa uma borracha na sua mente. Eu acho que é esse, esse é o ponto que é importante a gente destacar no esporte. Quando você entra de cabeça no esporte, você começa a praticar o esporte e aquilo te apaga os problemas da sua mente, da sua cabeça, você tá indo na direção correta, né, aí o esporte vai trazer o benefício que você espera dele. E são vários, né, físico, mental, né, você ganha saúde, você ganha tudo, não tem nem o que comparar, né, quando a gente pratica atividade física, a gente muda completamente em vários fatores, em vários fatores. E o tema do vídeo, justamente, psicológico, né, nosso fator psicológico muda completamente. Ah, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês, um relatinho bem simples, o drive talk ele não tem pauta, então eu vou falando o que vem na mente, às vezes pode parecer um pouquinho confuso, um pouquinho desordenado, mas essa é a ideia aqui do nosso drive talk, beleza gente? E vocês? Já tiveram crise de ansiedade, essas coisas, já trataram, praticam algum esporte? Quem aí teve a oportunidade de curar, né, algum problema relacionado aí com o esporte, comenta aí, é bem legal a gente ver relatos de pessoas que passaram por situações semelhantes e melhoraram, né, conseguiram através do esporte alguma melhoria, mudança, ou até se não, igual eu falei pra vocês, resolver de vez o problema. Comenta aí, fechou? Gente, tô chegando aqui no serviço, vocação, lugarzinho pra parar, espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar o like, ajuda demais o vídeo, a gente vai melhorando o engajamento aqui do vídeo, voltando o canal até visualizações e o YouTube entregar o vídeo pra todo mundo, custa nada, likezinho aí, ajuda a gente demais, tá bom? E se inscreva também no canal, se você é novo, tá chegando aqui agora, é muito prazer em tê-lo aqui, né, é uma mudança recente do canal, vocês vão gostar bastante dos vídeos que vocês vão encontrar daqui pra frente, falando bastante aí de alimentação, de treinos, de dia a dia, bate-papo, coisas do dia a dia e bora lá, fechou? Valeu, turma, até o próximo vídeo e bora pra cima, vamos trabalhar aí pra gente curar esses problemas que nossa cabeça mesmo cria pra gente, fechou? Valeu.